Eu quero aqui, amado ou amada do Senhor, ler lá em Provérbios no capítulo 16, versículo número 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Meditando aqui nessa palavra, aleluia, aleluia. Bem, você já parou para pensar aqui no conforto que essa palavra nos dá? Deus está dizendo já assim para você, olha minha filha, você faz os planos, tá? Continue se planejando, né? Continue pensando no que você vai fazer durante o dia, continue aqui pegando sua agenda e anotando e pondo lá as datas e horários das suas reuniões. O que você tem para fazer amanhã, ser dona de casa, dia de terça-feira é dia da feira, é dia da feira da semana, é dia da quinta-feira, é dia de pagar as contas, né? Na terceira quinta-feira do mês. A gente se programa assim, né? É tal dia do mês, quando o salário bate, no outro dia a gente vai e faz a compra pesada, né? Vai lá naquele atacadão, compra de quantidade. A gente se programa, você é empresário, programa suas reuniões, programa aí o dia que você faz o pagamento dos seus funcionários. Todo mundo se planeja, eu tenho minha agenda. Um dia antes eu sempre dou uma olhadinha e vejo o que é que eu tenho na semana e o que é que eu tenho no dia para que eu já possa acordar com o espírito de resolver as coisas, né? Planejamento. Só que a palavra de Deus está dizendo assim, ó, os seus planos você faz. Só que quem dá a última palavra é Deus. É Ele quem decide. É Ele quem vai dizer sim ou é Ele quem vai dizer não. É Ele quem vai dizer vai ou é Ele quem vai dizer não vai. É Ele quem vai dizer eu faço ou é Ele quem vai dizer eu não faço. Aleluia! É Ele quem vai dizer assim, ó, Clarissa, encerrou. Sua agenda do mês todo, do ano todo, está cheia. Só que eu vou te levar para a glória hoje. Não tem o que eu explicar para você. Acabou. Hoje é o seu dia, é o dia determinado. E aí fica, meu irmão, tudo por aqui. Fica o nosso tratamento dentário, fica os médicos marcados, fica a feira para fazer, fica os meninos para cuidar, mas Deus sempre dá um jeitinho. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Ele quem dá a última palavra, entende? E aí, amada, essa palavra me dá um conforto muito grande, porque eu entendo que o meu Deus Ele é responsável pelo que acontece comigo. E esse conforto a palavra me traz para que eu possa descansar no Senhor. Para que eu possa saber assim, ó, eu planejei, mas não foi como eu quis. Eu planejei e não aconteceu conforme eu planejado. É porque quem dá a última palavra é Deus. Então Deus já está falando para você, filha, eu não sei o que você planejou. Aleluia, aleluia. Eu, Clarícia Teste, não sei o que você planejou, mas Deus está dizendo, minha filha, eu quem dou a última palavra. Eu quem digo, se continua ou se para. Eu quem digo, se vai adiante ou se fica aqui. Eu é quem digo sim e eu é quem digo não. Mas de uma coisa, amado, amada, você precisa ficar certo. É que a Bíblia, ela me garante que tudo acontece debaixo da permissão de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem da gente. Você entende como a palavra de Deus, ela existe e ela é luz para o nosso caminho, para fazer com que a gente fique tranquilo. Para que a gente continue caminhando confortavelmente, de acordo com a vontade de Deus, para que a gente não viva perturbado. Você está entendendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ir lá em Lucas, no capítulo 1 e 38. Disse então Maria, você quer acompanhar, vai lá. Lucas 1 e 38. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha que coisa linda a Maria dizendo aqui. Eis aqui a serva do Senhor, eis-me aqui. Amado, esse eis-me aqui, ele tem muita força. Quando você diz eis-me aqui para alguém, você está dizendo, você está precisando de mim? Eu estou aqui para fazer o que você precisa. Às vezes a gente diz eis-me aqui com hipocrisia, com falsidade. Opa, Clarissa, vem cá, eis-me aqui. Você pode fazer isso aqui para mim? Posso não. Então está errado. Se você não pode servir, você não pode dizer eis-me aqui. O eis-me aqui, ele fala de uma total rendição. É você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Maria foi chamada aqui por um propósito. Maria, ela foi chamada para uma missão. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que você também tem uma missão? Ou você ainda não se deu conta disso? É porque a gente acha que uma missão são só coisas que a gente entende serem coisas grandes. Por exemplo, fulana tem uma missão. E essa missão de fulana é ser uma grande pregadora do evangelho, fazer missões na África por 30 anos, cuidar das criancinhas africanas, ir lá na Coreia do Norte, levar bíblias. Missão é só isso. Não é, mano. Tem gente que pensa que é só isso. Não é. Todos nós temos uma missão. E todas as missões têm o seu valor. Não pense que a missão é só da missionária que foi lá pregar no Zimbábue, não. Não pense que uma grande missão não é só do missionário que foi levar bíblias e teve que comer uma bíblia na hora que a polícia bateu na casa dele. Não. Não. Deus tem uma missão pra você também. Você também tem uma missão. Quem sabe sua missão é gerar um profeta, um filho. Ficar grávida. E aí Deus tem um negócio aí com você e Ele vai te dar um filho que vai abençoar as nações. Quem sabe a tua missão é ser um espelho dentro da sua casa pra que através de você, da sua família pessoas possam se inspirar e possam ter Jesus como seu salvador. Quem sabe sua missão é louvar. Você tem uma voz belíssima. Ou você nem tem tanta voz assim mas quando você louva todo mundo sente a presença de Deus. Qual é sua missão? Sua missão que Deus te deu como esposa, como mãe, como esposo. Ei homem, você que tá me ouvindo, você não sabe da importância que você tem dentro da sua casa. Você não sabe, você não tem noção da missão que Deus te deu. Você não sabe como você inspira, você não sabe como você é visto pela sociedade, pela tua esposa, pelos teus filhos. Você não imagina no seu ambiente de trabalho como você é observado e como você pode usar da sua conduta pra glorificar o nome do Senhor e pra ganhar almas. Missões que Deus nos dá. todos nós temos. Você também foi chamado pra uma missão. Eu quero que você se convença disso. Eu tenho uma missão. Para que Deus possa mostrar a você cada dia a mais como Ele quer te conduzir nessa missão. A missão de Maria não era ser crucificada na cruz do Calvário. era de gerar um filho para que este filho pudesse salvar a humanidade. Maria, ela morava na cidade de Nazaré, um povoadozinho pequeno. Sabe o que fala disso aqui? De uma mulher que morava numa cidadezinha sem nenhuma importância, cidadezinha esquecida. Isso aqui fala, amado, de... A gente vê que Deus Ele vai lá onde a gente menos espera. E Ele usa quem a gente menos espera. Isso fala pra você. Que olha pra você mesmo e diz assim, ah... Eu não tenho muita importância. Se eu morasse lá em Recife, lá na cidade grande, se eu morasse lá em São Paulo, se eu morasse lá em Nova Iorque, talvez Deus olhasse pra mim, mas eu moro aqui. Lá em Nazaré, deixa eu dizer a você, não importa onde você mora, não importa qual a sua condição. Deus Ele está te vendo, porque Ele vai lá nos lugares mais escondidos, onde a gente menos imagina, para que a glória seja a dEle. A Bíblia me diz que Ele exalta aqueles que estão humilhados. A Bíblia diz que Ele usa, amado, aquele que... Ninguém dá nada por Ele, para que a glória, a honra, seja totalmente dEle. Aleluia! Aleluia! Nazaré! Lá em João, no capítulo 1, versículo 46, quando disseram a Natanael que Jesus ia vir de Nazaré, aí Natanael diz assim, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Era uma cidade sem expressão. Eita! Será que alguém já olhou para você, ou para a sua casa, ou para a sua família e disse assim? Será que pode vir alguma coisa boa dali? Pode nada. Pode não. Ou alguém olhou para essa situação na sua vida? Alguém olhou para aquele teu filho? Alguém olhou para o teu marido? Alguém olhou aí para a tua história e disse assim, não pode vir nada bom dali. Assim como Natanael olhou para Nazaré e disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Mas para confundir os grandes, para confundir os sábios, Deus, Ele vai lá em Nazaré, aonde a sociedade olha para aquela cidade sem expressão e diz assim, ali é uma cidade esquecida, cidade pequena, só tem Matuto ali. Aí Deus diz, é lá em Nazaré mesmo, que eu vou tirar Maria. Eu vou mostrar que pode sim vir alguma coisa boa de lá. Vai vir o Salvador da humanidade. Vai vir o Filho de Deus. Vai vir o Cordeiro que tira o pecado do mundo. aleluia, 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 aleluia. Pode vir alguma coisa boa de lá? Diga assim, pode. Nessa história, pode. Pode vir alguma coisa boa? Pode. Porque o meu Deus pode todas as coisas. Existia várias mulheres aos olhos humanos em situação muito superior para ser mãe de Jesus. E se Deus dissesse para mim assim, Clarissa, escolhe uma mulher para ser mãe de Jesus, amada. Vamos supor que Jesus chegasse no dia de hoje e dissesse assim, Clarissa, você é responsável por escolher. Ou, irmã Rosângela, irmã Maísa Tavares, irmã Rizoneide, você é responsável por escolher a mamãe de Jesus. rapaz, eu, olha, eu, eu penso logo que eu ia, eu não sei se é porque eu vivo dentro dos hospitais e eu vejo a desgraça que é os hospitais públicos, eu ia olhar logo uma mulher que tivesse um bom plano de saúde no dia de hoje. Antigamente, obviamente, não tinha plano de saúde. Mas vamos supor que Jesus viesse hoje. Veja só como a gente é materialista. Eu ia ver, eu ia escolher umas mulheres e ia dizer assim, qual é o teu plano de saúde? Você tem um plano de saúde bom porque Jesus tem que ir num hospital bom? Jesus tem que nascer num bom hospital fora do Brasil, né? Jesus tem que vir num hospital de elite. E a mulher? Mas a mulher tem que ter pelo menos condição pra botar Jesus dentro de um becinho bonitinho, pra ter um quarto com ar-condicionado, faz muito calor, né? A gente ia escolher de acordo com os nossos critérios. Não é verdade? A gente ia olhar, é uma mulher boa, é uma mulher que tem um bom coração, tu vem de uma família boa, uma família que tem nome, tem um plano de saúde bom, vai nascer num hospital bom. Ok, Jesus, escolhi. Que escolha errada que a gente ia fazer? E aí, Jesus? E aí, Deus vem e... e... quebra tudo que a gente pensa sobre como as coisas devem ser. Tinha muitas mulheres bem superiores para ser mãe de Jesus, só que Deus bateu o olho em quem? Foi na esposa do barão lá daquela época? Não foi. Foi da mulher do rei? Não foi. Foi da mulher que vivia ali na região metropolitana riquíssima, que tinha todas as condições de manter Jesus no beijo de ouro? Não foi. Jesus foi lá em Maria, na cidade de Nazaré. Você entende que tem algo em você que ele vê para usar naquela área específica? Você entende que Jesus não precisa de bestiouro para nascer? Você entende que Jesus não precisa de riqueza? Você entende que Jesus não precisa de um bom nome para nascer? Você entende que Jesus não precisa de nada que a gente pensa que ele precisa? Você entende? Agora você está entendendo que Jesus, que Deus quer usar você e que ele não precisa de nada que você acha que ele precisa? ele só precisa de um coração voluntário, de um coração bondoso, de um coração disposto a fazer a vontade dele? Porque às vezes a gente precisa, a gente acha assim que Deus precisa daquilo, daquilo, daquilo que eu acho que ele precisa. Deus está dizendo eu estou te vendo, eu vou usar o que você tem e o que eu me agrado que você tem. Aleluia, 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 aleluia. Amado, amada do Senhor, eu me lembro que há três anos atrás, aproximadamente, um pouco menos, eu fui eleita deputada estadual aqui em Pernambuco. Eu fui a terceira mulher mais votada do Estado, nunca tinha tentado ser nada aqui. Deus um dia movimentou as pessoas que estavam ao nosso redor, Deus também quebrou meu coração e mudou para esse propósito porque eu nunca quis me envolver na área política e eu disse sim para o Senhor. Eu disse, ok, Deus, se for da tua vontade, se não for, não permita que as pessoas, não movam o coração das pessoas para votar em mim porque em mim não há capacidade alguma. Amado, amada do Senhor, eu abro meu coração nesta manhã para contar essa história para você, para você entender que tem algo em você que ele vê e que tem algo no seu íntimo que você nem percebe que tem, mas que Deus sabe que tem e que ele quer usar o que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bateu o olho em você. Eu quero que você se sinta importante com isso. Deus bateu o olho em você. Ele fez, tá, é ela. Tá, é ele. Ele tem o que eu quero usar, ela tem. E aí, voltando à minha história, eu me lembro que quando, teve muitos detalhes na história, eu sei que o tempo não vai dar aqui porque a gente já vai orar para eu contar, mas eu vou contando aqui ao longo da nossa jornada aqui na rádio. E eu me lembro que um dia Deus, ele falou muito ao meu coração através dessa palavra porque eu disse, Senhor, como que o Senhor fez esse negócio comigo? Porque há um ano atrás, vamos dizer assim, eu nem pensava que eu estaria onde eu estou, mas eu abri meu coração e disse sim para Deus. Mas veja só, Deus, aqui ao meu redor mesmo, até no meu próprio gabinete, no corpo de pastores do Ministério Novas de Paz, entre meus pessoas que vivem comigo, tem tanta gente muito mais capacitada do que eu, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que entende mais de política do que eu, tem gente que entende mais da Bíblia do que eu, tem gente que prega muito melhor do que eu, tem gente que tem uma visão muito mais ampla do que a minha, tem gente que tem mais postura do que eu, tantas pessoas capacitadas, Deus, para fazer isso aqui que eu estou fazendo, mas eu estava conversando sinceramente com Jesus ali, eu conversava durante a caminhada toda, eu dizia Deus, olha fulano Deus, por que ela, por que eu e não ela, por que eu e não ele, meu Deus, e eu dizia isso aqui com sinceridade, e Deus, ao longo da minha caminhada, Ele foi estabelecendo essa palavra no meu coração, tem algo em você que só Ele vê, e que Ele quer usar, para propósitos específicos, não importa se você sabe pregar, não importa se você tem uma visão ampla, não importa se você é inteligente, não importa se você tem muito conhecimento, não importa se você é cheio de bens, não importa a sua fama, não importa se você veio de uma família poderosa em nome, poderosa em riquezas, tem algo que Ele olha para você, e Ele quer usar, e quando Ele quer mostrar que a glória é dEle, Ele quebra tudo ao redor, em relação ao que as pessoas pensam, Ele quer que as pessoas olhem assim e digam assim, ah, não tinha capacidade nenhuma para chegar ali, como é isso? Foi Deus, sabe? Ele não queria uma mulher rica para dizer, ah, o Salvador escolheu aquela mulher rica ali, porque claro, Jesus ia nascer num bensinho de ouro, não, Ele quer que as pessoas olhem para Maria e digam assim, olha só a Maria pobrezinha da cidade que Nathanael disse que não podia vir coisa nenhuma boa de lá, aí Ele foi lá em Maria, para quê? Para que a glória seja dEle, para que Ele seja revelado através das coisas pequenas, para que toda a grandeza seja dEle, aleluia, deixa eu falar uma coisa para você e eu quero que você guarde essa palavra, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através de você, através da sua pouca força, através dos seus poucos bens, das suas poucas posses, através do seu nome que você olha e diz assim, ah, mas meu nome não é conhecido, Deus é quem vai ser grande na sua vida, aleluia, 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 Deus vai te usar, Deus vai te usar, tinha muitas pessoas ali para serem mãe de Jesus, mas Ele bateu o olho em Maria, o anjo chega para ela lá em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 28, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, podia ser outra aí, podia ser outra lá para gerar Jesus, podia ser outra aqui para estar diante desse microfone, quantas mulheres não tem aí que pregam muito melhor do que eu, quantas mulheres que estão por aí que se comunicam muito melhor do que eu, que tem muito mais conhecimento do que eu, quantas poderiam estar aqui diante desse microfone, quantas poderiam estar aí frente a essa missão que Deus te deu, você dirige um sítio de oração, tem tanta mulher que prega muito melhor do que você, ó, tem tantas mulheres que tem muito mais habilidade do que você, é, tantas, mas muitas, eu posso afirmar isso, ou será que você é a melhor do Pernambuco, do Brasil, não é? tantas, 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 mas Deus colocou o olho em você, você canta aí no conjunto, mas tem tanta mulher que tem voz tão mais bonita que a sua, mulher que tem aquela vozeirão, né, que canta, quem é que está cantando? Ela não, é você, porque Deus escolheu você, Deus escolheu você, olha, tem tanta gente mais capacitada aí do que você para estar nesse emprego, tanta gente queria dar de 10 a 0 em você aí, mas Deus escolheu outro, não, Deus escolheu você, quem é que está empregado é você, é você, amado, quem é que está ocupando aí esse cargo na igreja, que está ali fazendo, vamos dizer assim, uma, uma obra na campanha evangelizadora, tem tanta gente que prega melhor, que tem uma boa retórica, que fala tão bem, e você tem vergonha até de falar, mas quem foi que Deus escolheu, foi você, Deus escolheu você, então sinta-se agraciado por Deus, porque você disse sim, entende? Você disse Senhor, eis-me aqui, olha, sabe o que acontece, tem muita gente, e eu vou falar agora dentro da igreja, tem muita gente que acha que está ali porque o pastor colocou, porque não tinha ninguém para colocar, e hoje nessa manhã Deus quebra isso aí, viu, Deus quebra seu pensamento negativo em relação ao seu ministério, aleluia, você acha que está aí porque o pastor olhou, procurou todo mundo e só tem irmã fulana, vai ser irmã fulana mesmo, e colocou você lá, em nome de Jesus, Deus está dizendo, não, antes que você viesse a existir, eu já tinha planos grandes para você, eu já tinha o teu nome colocado aí nessa história, o pastor só apontou você, mas eu já tinha te colocado lá, e eu vou te usar e te usar e te usar, aleluia, abra o seu coração, faça a minha vontade, porque eu vou fazer coisas grandes através de você, você está recebendo essa palavra? Não deixe o inimigo te confundir com as mentiras sujas dele, não deixe o inimigo atrapalhar você nos planos que Deus tem para você, porque esse é o desejo dele, é um grande privilégio, é um grande privilégio, eu estou falando de missão, de missão, você tem uma missão, talvez você diga assim, ah, mas eu sou só um diácono, ah, mas eu só sou uma componente do ciclo de oração, eu só sou uma tesoureira, eu só cuido do tesouro do ciclo de oração, amada, sinta-se privilegiada, seu nome estava lá, no carderninho de Jesus, há muito tempo atrás, Deus te escolheu para uma missão grande, talvez você ache que é pequena, mas não, é grande, é grande, é grande, Deus colocou o olho em você, o anjo chega para Maria e diz assim, bendita és tu entre as mulheres, ele está dizendo assim, ó, tem um monte de mulher, mas tu é escolhida, visse Maria, Maria ficou assustada, eita Deus, mas o anjo disse, ó Maria, não fica com medo não, é porque Deus olhou para você e você achou graça, achaste graça diante de Deus, Deus achou graça em você, melhor dizendo, Deus olhou para você e disse, que bonitinha, eu vou usá-la, ela tem o que eu gosto, ela tem o que eu quero usar, você está se sentindo importante aí, se você não estiver se sentindo importante com essa palavra, meu irmão, não vai ter mais jeito, você se sinta importante, Deus está olhando para você e está dizendo aí, que maravilha, ela tem o que eu quero para usar aí dentro da casa dela, porque eu coloquei ela aí, Ei mãe, tem um monte de coisa aí que Deus está olhando para você e está dizendo, eu quero usar ela aqui, ela é fraca nessa área, mas nessa aqui, olha, eu vou usar tanto, vou usar tanto, vou usar tanto, ela vai fazer assim, ela vai por ali, aleluia, só basta que você diga, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, saiba que a missão que Deus põe na tua mão, amada, Ele te capacita você a cumprir, Ele capacita você a cumprir, agora Clarice, é porque você está falando tanto, eis-me aqui, eu preciso dizer adeus o tempo todo, eis-me aqui, amada, você aqui fala de uma atitude, é um coração aberto para dizer, Deus, eu estou querendo ir por aqui, mas se o Senhor não quiser, eu vou por onde o Senhor quer que eu vá, veja só, eu já estou finalizando aqui, Maria, ela vivia uma vida pobre, uma vida simples, os pais dela, os pais dela, prometeram ela em casamento, ao noivo, José, o futuro noivo dela, José, homem também muito pobre, só que aí Maria engravida, veja que estreito, que estreito, a história, que todo mundo sabe, que todos nós sabemos, Maria engravida, e José, ele tenta deixar Maria, Maria engravida, através da obra do nosso Deus, a Bíblia me diz lá em Mateus, no capítulo 19, que José, o seu marido, um homem justo, não queria expor a sua mulher, a desonra pública, então ele queria anular o casamento, secretamente, veja só, veja como José também, era um homem bondoso, eu quero dizer a você, que Deus, quando ele bota uma missão, na mão da gente, ele coloca as pessoas também, que vão, fazer parte dessa missão, mas ele não só coloca José, de coração bondoso, ele coloca também, João de coração duro, viu, para, nos forjar nessa batalha, eu estou querendo dizer a você, que ele sai colocando as peças, porque Deus, ele sabe jogar muito bem, ele sai colocando as peças, certas, nas horas certas, da nossa vida, para que a gente, possa permanecer firme, no propósito, no caso de Maria, ela precisava de um homem, que desse suporte a ela, pelo amor de Deus, como é que ela ia engravidar, naquele tempo, onde uma mulher que, que, é, tivesse relações, antes do casamento, podia ser até pedrejada, porque ela, a lei, ela, era a lei dura, aí, Deus não iria colocar José, para auxiliar Maria, colocou, porque, entre os judeus ali, o período que ia do noivado, às bodas, era mais ou menos, de um ano, quando o jovem casal, deixava a casa dos pais, para viverem juntos, então, Maria, estava em adultério, ao olhar da sociedade, naquela época, e José, ele podia escolher ali, dois caminhos, ou ele ia expor, a sua noiva, a desonra pública, e ela seria acusada, de adulto, ou então, ele podia, se separar dela, secretamente, deixa eu falar uma coisa, Deus escolheu Maria, mas ele escolheu José, também, ou seja, Deus, ele está cuidando, de tudo, ao seu redor, você está compreendendo, essa palavra, ele coloca você, ele coloca o seu marido, para auxiliar você, e quando eu falo de auxiliar, não é só ficar passando a mãozinha, na sua cabeça, e dizer, vai lá filhona, vai lá meu amor, vai em frente, não, 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 ele coloca, o que você precisa, do teu lado, para conduzir você, a missão, você está entendendo, e essa condução, não é só da maneira, que você quer, com tapinha nas costas, dizendo, vai lá e vai em frente, não, às vezes, Deus coloca alguém, com palavras duras, ao teu redor, porque essas palavras duras, vão te impulsionar, também, você menos imagina, onde você menos imagina, você nem pensa como, mas te impulsionam, se precisar, de tapinha nas costas, vai ter tapinha nas costas, mas se precisar, de palavras duras, também, Deus permite as palavras duras, para te dar gás, para injetar gasolina, em você, e você em frente, porque Deus sabe, como trabalhar com você, você pensa que não, mas ele sabe, você pensa que é ruim, mas Deus está dizendo, é não, é bom, é bom, você olha ao seu redor, e vê um monte de inimigo, e você diz, ah, eu vou parar, não sabe você, que esses inimigos, estão te estimulando, a enfrente, eita, Deus recebe essa palavra, Deus sabe trabalhar, ele coloca José, para abrigar Maria, e dizer, ok, eu vou ficar com ela, eu não vou desquitar dela, não vou ficar com ela, mas ele coloca também, pessoas difíceis, aí do teu lado, que pisam no teu pé, logo no calo, mas que quando você dá um pulo, você vai mais na frente, você sai gritando bravo, mas você está andando mais rápido, aleluia, saiba disso, o teu Deus, ele joga bem, estou falando de jogo, porque é de estratégia, ele coloca as pessoas ao teu redor, para te auxiliar no propósito, pessoas boas, ao seu ver agora, e pessoas também que, querem atrapalhar, mas que fazem com que você siga em frente, deixa eu dar um exemplo aqui, de pessoas que querem atrapalhar, mas que fazem você seguir em frente, eu me lembro que tinha, um ouvinte da Rádio Novas de Paz, escuta essa palavra, que eu já estou finalizando, para a gente orar, tem uma pessoa, que saiu do nosso ministério, ficou bravo, coisa de todo mundo, que frequenta igreja, sabe que tem essas coisas, a igreja é maravilhosa, mas quando sai, fica ruim, não é assim, a igreja fica ruim, o pastor não presta, a dirigência de oração não presta, nada presta ali no ministério, depois que a pessoa sai, deixa eu falar um negócio para você, quando você sai da sua igreja, guarda para você, o que tem de ruim lá, tá bom, porque todo canto tem coisa ruim, todo lugar, meu irmão, ambiente de trabalho, tem coisa ruim, família, igreja também tem, também tem, tem gente ruim, igreja no hospital, tem um monte de gente cheia de problema lá, que causa problema, enfim, guarda para você, vai buscar outra igreja, vou, mas vai, não precisa chegar lá, descarregando tudo de ruim, que você passou na outra não, porque lá também tem um monte de coisa ruim, é só o tempo que você vai ver, quando você achar a igreja perfeita, me fala, tá, que eu vou para lá, a igreja foi feita lá no céu, lá vai ter igreja, 100%, igreja santa reunida com Jesus, onde não haverá pecado, nem tristeza, enfim, mas aí o irmão saiu do ministério, ficou falando mal do ministério, novas de paz, falando mal da rádio, novas de paz, porque aquela rádio, aquela rádio, aquela rádio, aí eu depois, paiinho, pastor Tess, estava conversando com a irmã, que dizia, ô pastor, você conhece fulano, o pastor, sim, ele era do ministério da gente, mas pastor, fulano falava tão mal de vocês, eu não conhecia a rádio, novas de paz, mas ele falava tão mal, tão mal, ah, porque o pastor Tess é isso, porque o pastor Júnior é isso, porque a rádio é desse jeito, porque todo mundo lá faz isso, o irmão falava tanto na rádio, tanto que eu disse um dia, eu vou ligar nessa rádio, para ver se é verdade, o que esse irmão está falando, está falando mal da rádio novas de paz, o tempo todo, vou ligar na rádio novas de paz, aí ligou meu irmão, ligou na rádio, escutou, gostou, gostou da rádio novas de paz, escutou um mês, dois meses, se tornou abençoador da rádio novas de paz, ficou contribuindo com a rádio, hoje ele é ouvinte, número um da rádio novas de paz, e ainda é abençoador, aí quando ele contou, a gente riu, a gente se alegrou, disse, olha lá, Deus convertendo o mal em bem, aleluia, você está entendendo essa palavra, que até quem está querendo fazer mal para você, Deus faz se tornar em bem, Deus faz se tornar em bem, quando você está na vontade de Deus, quando você abre o coração, e diz, eis-me aqui Senhor, aleluia, aleluia, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, você vai, olha, recebe essa palavra aqui, que o Senhor me inspira a dizer isso, você vai olhar e vai dizer assim, é para acabar comigo, é para atrapalhar, é para destruir o meu ministério, é para acabar com a minha família, aleluia, aí Deus diz assim, é não, é para você em frente, é para você orar mais, é para você jejuar mais, é para você ter mais impulsionamento, é para você ficar mais firme, mais forte, é para tua fé ficar mais sólida, nesse caso, Deus usou um homem bondoso, José, Deus manda o anjo falar com ele, e diz assim, ei José, filho de Davi, não precisa você ficar com medo de receber Maria como sua esposa não, porque o que está lá na barriga dela, é do Espírito Santo, ela vai dar luz a um filho, ela não está em pecado não, o nome desse menino vai ser Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados, está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo número 20 ao 21, aleluia, aleluia, palavra de hoje, respondeis-me aqui, eis-me aqui, e agora eu quero orar com você, 9 e 19, na sua nova de paz, diga mais uma vez assim, senhores-me aqui, eu não sei como vai ser daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai ter José que é bondoso, eu não sei se vai ter João que é maldoso no meu caminho, eu não sei se eu vou sofrer dores, eu não sei se eu vou ver os meus filhos, é, sofrerem nessa caminhada, eu não sei como vai ser o meu casamento daqui para frente, eu não sei, Senhor Deus, se eu vou ter motivos para sorrir, se eu vou ter motivos para chorar, eu não sei de nada, eu estou feito um segue tiroteio nas suas mãos, mas eu confio, e eu digo, eu vou em frente, eis-me aqui,